Olá, me chamo Marinelli Melliga, sou extensionista rural e social da Emate Arascar e nutricionista. Hoje vamos aprender a receita de pasta de milho verde. Para a pasta de milho verde, uma xícara de milho verde, duas xícaras de sopa de óleo, uma pitada de sal, meia xícara de ricota picada ou três colheres de iogurte natural. Aqui eu tenho três colheres de iogurte natural, mas é a mesma quantidade para ricota picada, tá, ok? E cinco gotas de um limão, no caso eu tenho limão e taitico. Esses ingredientes podem ser adquiridos das agroindústrias familiares da sua região, no pavilhão da agricultura familiar da Expo Inter 2021. Vamos iniciar o preparo? Colocar o milho e todos os ingredientes no liquidificador. Milho, o óleo, a pitada de sal, a ricota ou iogurte, e cinco gotas de limão. Uma, duas, três, quatro, cinco. Se for uma a mais, não é problema. E liquidifica. E liquidifica. Até se formar uma pasta homogênea. Vamos degustar essa pasta? Como é que ela pode ser degustada? Eu vou tirar ela aqui do liquidificador, para vocês darem uma olhada. Quero que vocês olhem, ó, ela vira bem uma pasta. Tá? Bem homogênea. Deixa eu gaspar um pouquinho aqui. Ok. Como é que a gente pode usar ela? A gente pode usar ela no pão, na bolacha, ou alguma preparação que vocês queiram fazer, em algum momento, de alguma coisa salgada, porque ela é bem salgadinha. Ela fica assim, ó. Deixa eu ir até perto da câmera, para mostrar para vocês. Olha que linda que fica a pasta. A degustação dessa pasta, pode ser usada, para passar em pão, bolacha. Também ela pode ser passada, degustada em aperitivos, com chips, que vocês também podem encontrar, no Expo Inter, no Pabilhão da Agricultura Familiar. Chips de banana, chips de aipim, chips de batata doce. Vocês também podem consultar, a FEVAF, Feira Virtual da Agricultura Familiar. As agroindústrias e agricultores, que comercializam na sua região, e no seu município. Também podem encontrar, esta receita, e outras, no aplicativo da Emater. Tchau, 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 tchau